Simbora, iluminado, iluminada, vamos lá hoje para mais uma palavra encontrada aqui no glossário para iluminação cênica. Esse glossário é um produto que eu tenho em PDF e ele poderá ser adquirido no link que está abaixo ou acima desse vídeo. Mais informações você pode estar acessando nele e lá tem muito mais informação de como você adquiri-lo. Então eu estou fazendo aqui algumas demonstrações e hoje a palavra que eu quero estar mostrando para você, deixa eu dar aqui um CTRL F, vamos procurar hoje polarização aqui. Vamos lá então aqui, então a gente pode ir tanto dando CTRL F se você estiver em PDF como também ir procurando por aqui. Eu acho mais fácil de ver em PDF, você pode dar um CTRL F, que é um comando que existe, escreve e você vai buscando ele aqui até você encontrar a palavra que você está querendo. Já devo ter passado por ela, não vi. Voltando aqui, vamos lá. Polarização, eu comecei a falar aqui, eu não parei. Vamos lá então, deixa eu aumentar aqui para a gente ver melhor. Agora, a polarização, para você ter ideia, se você já ouviu falar e não sabe nem, não tem nem ideia do que seja isso, imagina assim, nós somos bombardeados por muitas ondas, mas aqui a gente vai estar falando realmente das ondas de luz. Então, por exemplo, se você sai com o seu carro, você põe o seu óculos de sol e esse óculos, ele causa um certo conforto em você. Então, os óculos que são polarizados, eles têm essa capacidade de polarização. Então, na verdade, o que é essa polarização? Imagina que a gente recebe diversos raios de luz, eles vêm de tudo quanto é direção que você possa imaginar. E a polarização, na verdade, ela vai organizar essas frequências vindas de diversas áreas, de diversos ângulos, num único ângulo. Por isso que quando você põe o seu óculos de sol polarizado, ele tende a ficar tudo muito mais limpo, muito mais nítido. Ele tira aquele brilho excessivo, por exemplo, você está ali dentro do carro, você tem aquele brilho, o brilho das coisas. Por quê? Porque, na verdade, o brilho, ele é uma incidência de luz, ou seja, você tem a luz que ela reflete em algum lugar e essa reflexão, ela dispara raios para todos os lados. E a polarização organiza eles num único sentido, fazendo com que haja um conforto visual. A polarização é isso. Então, ela é usada nos óculos de sol, que é a forma mais fácil que a gente entende de encontrá-lo. E também, por exemplo, é usado na TV. Um recurso muito utilizado, por exemplo, se você pega um jornal, por exemplo, ou então algum episódio de alguma ação que seja um pouco externa. Então, por exemplo, você está dentro do estúdio e você tem no fundo dele uma parede de vidro que você vê o lado externo. Você já percebeu que aquele lado externo está sempre igual? Pode estar chovendo, pode estar o maior sol lá fora, pode estar o dia nublado, mas está sempre igual. Porque utiliza-se também desse recurso da polarização. Então, é feito uma aderência de um filtro polarizado nesse vidro, nesse vidro externo, e um outro vidro que vai em frente à lente da câmera. Então, a partir do momento que você gira, você vai distribuindo nessas ondas num único sentido. fazendo com que aquele vidro sempre permaneça igual, do mesmo jeito. É muito, muito legal essa característica que nós podemos ter desse fenômeno ótico. E está aqui também para você poder adquirir esse e-book, no link, conforme eu falei, no link abaixo ou acima desse vídeo. Então, acessa lá, para você estar conhecendo um pouco mais, para estar conhecendo outras palavras. Junto com ela, como eu falei, tem mais de 570 palavras, que já consta aqui. E lá tem, nesse link, tem a forma de adquirir todos os benefícios, o que você vai conquistar tendo tudo isso. Beleza? Então, por isso, por hoje é só. E até a próxima. Valeu, meu caro iluminado, minha caro iluminada.